nintendo ban e vamos conhecer hoje o teclado mecânico da marca ducky o shiny 7 todo ano eles mudam o teclado de acordo com o bicho né do horóscopo chinês e nesse ano está com o cachorro então ficou fantástico eu ia comprar um teclado eu tava na dúvida se eu comprava um logitech se eu comprava um da corsair ou até mesmo um raisin né embora o raisin eu falei eu imaginava que seria muito produto muita propaganda e seria um produto ótimo por um preço muito elevado olhando alguns fóruns né principalmente fóruns gringos eu acabei desanimando com essas marcas não que elas não sejam boas mas tinha muita gente falando puxa não é tudo aquilo você paga caro mas infelizmente não é a melhor qualidade que você possa ter esse daqui no brasil ele não é muito conhecido até deixa eu agradecer o meu amigo andré que me deu a dica dessa marca tá eu comprei ele um mês antes dele ser lançado no brasil em pré-ordem né daí quando chegou na loja aqui no brasil eles me enviaram acho que um dia antes do previsto é você não acha muito sobre essa marca aqui no brasil mas se você pôr esse nome nome no youtube ou em fóruns gringos você vai ver que ele é muito bem conceituado ele é um peso do cão acredito que eles põe uma chapa de ferro dentro dele só para pesar tá brincadeiras à parte para você ter uma ideia o ducky esse daqui é um ele usa né o sistema de switch o mx brown tá existe com outras cores também e foram eles que inventaram a parte de rgb sabe rgb por pulso sequência de acordo com a música de acordo com o jogo foram eles que inventaram e foram sendo copiados por outras empresas embora aqui no brasil não seja muito conhecido cara pesa pra caramba mesmo negócio aqui lá fora ele é muito bem conceituado para você ter uma ideia quando eu fui pesquisar sobre ele modelos anteriores eles tinham a fama de ser o feinho por fora bonito por dentro ou seja não era um teclado tão bonito só que era um teclado fantástico fenomenal com uma qualidade interna assim sem comparação não vou dizer para vocês que ele é o melhor teclado mecânico do mundo até mesmo que ele é meu primeiro teclado mecânico nem tenho como comparar com outros mas eu vou dizer para você se você está pensando em comprar um teclado mecânico ele é caro não é muito barato mas ele ainda é mais barato do que um logitech do que um corsair do que um razer é pelo menos aqui no brasil tá e a qualidade dele olha é inquestionável não é um box eu já queria abrir o teclado e posso falar para vocês que eu gostei demais e a minha maior surpresa foi que ele é lindo ele não veio com aquele encosto para o punho embora você consiga comprar separado mas digo para vocês que eu estava preparado para ter um teclado feio né ou pelo menos mediano sem ser aquele top de acabamento de digamos assim de estética mas eu queria um teclado muito bom e que durasse para o resto da vida tá isso aqui se deixa aí para os netos e quando eu abri a caixa quando eu liguei ele me surpreendeu realmente eles evoluíram muito a parte estética a parte rgb é fantástica então eu posso garantir para vocês gostei demais recebi muito mais do que eu queria tá comprei o teclado não estou sendo patrocinado então saiba que essa é uma análise real então não sou eu que vou dizer se ele é o melhor se ele é melhor que tal marca tá isso eu li em outros lugares agora eu vou mostrar para vocês e digo puxa se interessou tá a fim de comprar um teclado novo caro mas um pouquinho mais barato que as outras concorrentes dá uma olhada nessa marca e faça uma pesquisa pesquisa principalmente fora do brasil que você vai ver o quão bem conceituado que ele é então gostei demais já já não é unboxing tá que eu já tirei da caixa já liguei mas vamos agora tirar da caixa e vem detalhes o que vem nele como funciona né o rgb barulho né a cor das teclas garanto que vocês vão gostar bastante vamos tirar da caixa então só olhando rapidamente então a caixa tá não é um box que eu já abri já mexi eu não gosto fazer um box depois o produto é um lixo eu nem perco o tempo que estamos fazendo então essa daqui é a caixa dele tá e agora vamos finalmente abrir então vamos lá nossa ali pode ser um teclado mas eu fiquei bem ansioso ainda mais que como eu comprei e tive que esperar um mês para ele começar a ser postado e acho que eles começaram a postar dois dias antes do prazo estipulado então eu fiquei um mês esperando no começo eu tava muito tranquilo porque eu não tinha nem nada do computador de repente eu comprei maior a maior parte das peças e queria instalar um índice para testar e não tinha o teclado e o único teclado que eu tinha aqui em casa não era usb era ps2 minha placa mãe não aceita ps2 nossa é um peso do cão tá não é toa que eu ando do cão né então realmente eu até brinquei né mas eles põe uma chapa de ferro acredito que em parte para dar mais resistência interna ao teclado e em parte também para aumentar o peso valorizando o produto podem ter certeza disso mas é um produto excepcional deixa eu tirar aqui o plástico confesso para vocês que eu fiquei surpreso com a qualidade do produto agora mostrando o conteúdo da caixa vem um cabo do tipo usb tipo c dourado pelo menos não sei se esse é banho da ouro mas as pontinhas aqui douradas tá isso é muito bom se estragar o cabo esse cabo é fácil de achar você não precisa fazer alguma gambiarra não vou dizer perder o teclado por causa do cabo mas é muito mais fácil achei bem bacana ser um cabo removível ele vem uma tecla preta se você não quiser usar a do do cão né do ano do cão embora quando você liga o rgb além de ser muito bonita essa tecla ele também ilumina aqui né nessas linhas que na verdade todo branco aqui é transparente mas se a pessoa não gostar tá aí achei bacana de ver ele vem um conjunto aqui de teclas então você tem aqui uma tecla entre preta caso você não goste da cor que veio você pode trocar principalmente para quem veio de repente a cor azul ali sei lá pelo menos eu não achei muito bonito fiquei muito feliz com a cor que veio no meu né que o ela pode vir com a cor laranja pode vir com azul claro que eu achei relativamente feio pode vir com roxo achei bonitinho parece que tem um verde e se eu não engano seria isso não tem como saber qual cor vai vir no teu kit você só vai saber quando você abrir a caixa tá até perguntei na loja se tinha como escolher a cor porque eu queria essa eu achei que era vermelho até né vendo vídeos né gringos né e eles falam que não que a vinha aleatório era da sorte e acabou vindo bem a cor que eu queria em segundo lugar daí se não fosse esse eu gostei bastante do roxi então você tem quatro teclas aqui de para cima e para baixo direcionais se você quiser substituir você também tem uma tecla aqui de backspace tá você tem aqui a tecla ESC você tem aqui a tecla ENTER tá então você tem aqui a tecla ENTER essa daqui se você quiser trocar e você tem daí mais uma teclinha aqui do pato se você quiser por em algum lugar e uma outra tecla que acredito que esteja escrito em chinês pelo menos não consegui identificar então só repetindo né você tem essa tecla preta que substitui do cachorro que acho que ninguém vai querer substituir você tem uma tecla na cor que vier né todas as cores daí né possíveis né roxo laranja verde então você vai vir uma tecla colorida do ESC quatro teclas aqui dos direcionais uma tecla ENTER uma tecla backspace e mais duas teclas né com desenho do patinho escrito em chinês se você quiser substituir mais alguma ele veio também aqui acredito que seja o termo de garantia para você preencher se você precisar fazer RMA o RMA dela é direto na Alemanha ela veio também com esse sacador de teclas para você conseguir tirar as teclas com facilidade deixa eu só tirar aqui uma então com esse sacador é super fácil tirar não tem perigo eu particularmente sou meu Hugo sabe é é eu consigo mexer em tudo de boa mas é você me dá alguma coisa com travinha de plástico para eu quebrar sabe eu consigo encaixar um negócio delicado quando eu fui por o processador na minha placa mãe deu muito medo quem já viu um soquete lá de das novas gerações aí isso é muito chato aquilo depois se você apertar um pouquinho torto você perde a placa mãe e consegui por de boa agora travinha de plástico é meu pecado como vocês podem ver aqui nós temos né o switch brown tá esse teclado meu é no brown ele existe também no blue e existe no red não sei se tem mais algum outro pelo menos não consegui achar é o optei por brown até mesmo que esse é o meu primeiro teclado mecânico e o brau seria o mais silencioso seria assim digamos o mais indicado para quem não está acostumado com teclado mecânico e eu confesso para vocês de só repor aqui a aqui o botão né e confesso para vocês que eu fiquei admirado ele é muito silencioso no vídeo fazer isso aqui não quer dizer nada mas olha ele não parece um teclado mecânico eu nunca tive um teclado mecânico esse é o meu primeiro quero até agradecer meu amigo andré cordeiro né ele me deu um toque para eu escolher um teclado se eu queria qual o switch né que eu ia querer para eu ir em alguma loja e apertar e ver qual que o barulho ea sensação me agradava mais e feito isso eu gostei bastante do brown só que eu já falo para vocês esse daqui é muito silencioso eu não vou dizer que ele seja mais silencioso do mundo que eu teria que ter parâmetros para comparar mas eu acho meio difícil que algum teclado seja mais silencioso do que esse então fiquei surpreso tá a beleza o teclado é incrível esses teclados rgb quando você olha ele desligado eles realmente são bem feios tá eu achei esse aqui muito bonito aqui já não é nem alumínio essa placa é zinco que é três vezes mais forte do que o alumínio as teclas dele são em pbt com impressão double shot esse é o sistema mais moderno que existe para impressão em tecla e já digo para vocês é impossível também se esfregue no chão que descasque tanto a tinta quanto o digamos aqui né o desenho do cachorro então tem muito teclado e que é muito caro e passa em um ano dois anos você vai pegar e de repente está começando a descascar as teclas esse daqui é o tipo de teclado que sem brincadeira a menos que você derrube no chão mesmo você vai deixar para os netos tá ele é muito forte muito bem feito mesmo ele vem também com o manual manual dele é importantíssimo uma parte do manual vai estar em chinês e depois você vai ter a repetição em inglês e por que você tem que ter esse manual porque aqui ensina a fazer as macros então você tem macros tem diversas funções deixa até comentar alguma coisa aqui agora ficou hilário né esse teclado chegou pra mim eu comecei a mexer para depois fazer esse vídeo e eu lembro que deu uma olhada no manual li todas as páginas meio por cima e deu uma mexida na em relação às luzes para ver como é que ficava e eu vim aqui achei esse aqui ó demo molde aqui tá falando né segure as teclas da esquerda control shift e caps lock e eu pus ele no modo demonstração ficou bem legal que quando eu pus demonstração ele já ficou com as luzes acesas ficou tudo certinho e daí eu peguei de uma mexida ali na parte rgb e tal é e por último deixei nesse modo demonstração e guardei o teclado né como eu num computador estava sendo montado não tinha utilidade para ele e beleza sabe que eu acabei não testando se dava para escrever com ele é parece óbvio né mas a gente compra um negócio tão bonito e não testa o principal testei suas luzes e quando eu montei o computador entrei na bios e nada o teclado funcionar falaram nossa teclado acho que tem que ter um driver né daí eu instalei o windows daí eu tive que por outro teclado mais simples e quando eu fui lá procurar os drivers não ele tem um controlador de rgb mas ele não tem drivers para ele e nada do teclado funcionar entrei em contato com a loja que eu comprei eles falaram que estranho que eles venderam centenas de unidades de ninguém tinha tido problema mas que beleza para eu fazer um vídeo mostrando defeito né que no caso estava acendendo só não estava digitando e enviar para eles o vídeo que eles iam me enviar é para eu enviar o produto para eles e pegar um novo achei bem legal na parte da loja que não foi nenhum rma direto com o fabricante foi uma troca direta com eles só que daí eu resolvi dar uma olhada no manual para ver se não tinha nada e quando eu olhei essa parte de demo eu lembrei que eu tinha mexido o que acontece quando você põe demo ele acende aqui se você desligar o computador ele tiver na porta usb ele continua aceso e hora que você aperta para digitar não digita nada é um modo assim para você deixar exposição numa loja para ninguém ficar digitando nada mas para as pessoas poderem ver a cor dele né os leds acesos e poder clicar para sentir o barulho sem digitar e quase que eu estava aí trocando produto para um novo né ia ficar aí umas duas semanas acredito que no mínimo né sem o produto então se você tiver com um teclado desse que não digita tá é só você lembrar que ou veio modo demo que acho meio difícil ou você pôs né não pode esquecer deixa eu mostrar agora a parte de trás dele ele tem aqui tá vendo apoio de borracha para não escorregar ele tem aqui um pezinho pequeno um regulador de altura com borracha que hoje em dia difícil de ver nenhuma coisinha tão simples um segundo nível com pezinho eu gosto de deixar bem alto e ele tem também aqui uns botões para você mexer tá infelizmente não veio no manual mas eu já cheguei a ver algum vídeo algum fórum achei algum lugar depois eu mostro isso que você pode configurar para ele não ele desabilitar a tecla windows né quem joga aí já na hora do meio do jogo apertou uma tecla windows sabe o quanto desagradável que é então ele tem algumas funções ali que você desabilita algumas teclas tá e assim ele é totalmente configurável o rgb dele é lindo demais eu até achei que ia ser mais simples eu tava comprando produto pela qualidade não pela beleza mas confesso para vocês me surpreendeu ele tem um quilo e 700 então teclado bem forte bem construído mas não é só uma chapa de ferro ali dentro para dar peso ele é um teclado muito bem feito ele usa então os switches mx né feitos na alemanha e só tem elogios tá só tem elogios o barulho é incrível parece alto de repente no vídeo mas garanto para vocês a diferença de barulho de um desse prão de membrana lógico né é muito grande mas não chega nem perto ao comparado com outro teclado mesmo brau tá eu cheguei a mexer com os teclados braus são bem mais silenciosos que um red red speed ou silence eu nunca consegui por a mão em um tá o silent né e agora vamos esperar anoitecer para eu mostrar o programa dele e mostrar o sistema de cores pena que eu já tentei fazer uma filmagem não ficou muito boa mas garanto para vocês que o barulho é muito menor do que parece no vídeo ea beleza do rgb vai ser muito maior do que está aparecendo no vídeo então esse é o programa da rgb muito fácil de usar gostei bastante e agora acendendo o full backlight molde aqui você escolhe a cor que você quer e ele fica aceso o tempo todo nessa cor então aqui é uma única cor e o teclado não muda a cor dele é muito forte é muito bonito né não sei como vai ficar na filmagem mas olhando aqui pessoalmente é incrível briefing molde a aurora molde cada vez que encosto numa tecla ele acende a linha inteira né e eu configurei com uma cor diferente de cada vez então se você começar a digitar vai ficar uma coisa muito bonita esse aqui muito interessante é o modo reactive molde né então você vai ditando cada vez que aperta uma tecla ele vai acendendo então é muito bonito numa digitação mesmo vai ficar incrível esse aqui é o sarco raipo molde esse aqui é fantástico você vai ditando e vai correndo né eu particularmente prefiro quando as teclas ficam o tempo todo acesa que fica bem mais fácil de você visualizar as mesmas é mas é fantástico você fazendo uma digitação complexa que vai ficar coisa mais linda então muito bonito mesmo o color cycle molde então é que ele vai mudando as cores tetris molde ele vai fazendo ali a caminhada do tetris e vai mudando a cor alfa molde muito bonito também e o meu preferido wave molde esse daqui sem brincadeira é lindo demais é muita cor tem teclado não sei como é que vai ficar na filmagem tá mas olhando pessoalmente assim é maravilhoso é um teclado que dá gosto de ter e não só pela beleza como ele é um teclado muito bem feito de uma qualidade assim incrível né e usando né os switches né mx lá da alemanha no caso desse aqui é um brown né muito silencioso esse teclado também tem como você configurar para você usar numa porta usb 2.0 ou numa 3.0 não sei que diferença vai dar mas achei interessante e tem essa opção então esse aqui é o modo que eu estou usando fica bonito demais mas demais mesmo então espero que vocês tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo e aí Amém.